Fazendo pra vocês mais um vídeo pessoal Bom pessoal, hoje a gente tá jogando mais Hoje a gente tá jogando Clash Royale Pessoal, é... Nem se reparem Nisso daqui Porque foi sem querer, né? Acabei gastando Então, mas bora fazer a batalha, né? Ai, eu fui com o deck ruim Mano, agora eu vou ter que vencer Eu fui com o deck ruim Ah, já ia me esquecendo Não deixe de deixar um like aí pessoal É, então Bora continuar, né? Aqui na batalha Ai, droga Joguei errado Já venceria Boa rei, hein? Boa rei Deixe-me? Boa rei Boa rei Pessoal Caraca A minha sorte A minha sorte Vai, 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 vai Vai, perdi Não sei pra que lançar Mas eu perdi Galera É, eu perdi É, eu perdi É, eu perdi esse daqui Não Então Bora Mano, eu fui com o deck errado Não tem nada aqui que tá acontecendo Ela não fez isso Ela não fez isso Mas tudo bem Vamos É, eu perdi Vamos lançar aqui Com o balão, né? Ai, caraca Vai, 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 vai Acostou Tá jogando? Tá jogando? Hum Bebe água Se eu não me engano Ele tem espelho ou cone? Não Já que eu tô aqui Ele tem espelho Ai, perdi Não, eu não sei Tá bom Ele deu um Um grande dano Mas tudo bem Pelo menos não levou Ai, não tem como Não tem como Pra perder Nossa Foi por muito pouco Calma que ninguém Tem pra ver o futuro Aí, pra ver o futuro, né? Ai Galera, a gente perdeu Isso aqui também, né? Mas não tinha como, velho 44 Mas se ele não tivesse Se ele não Se ele não jogasse Bola de Fogo A gente teria ganhado Com certeza Mano Tô passando vergonha, velho Agora vamos com tudo Beca no jogo dois Tá bom Ai, droga Nossa, já perdi Olha aquilo ali Eu sei que é pouca coisa Mas agora ferrou De verdade Não, perdi Perdi Tô nem aí Pra que rir? Não entendi Ai, vou Descer Vamos subir, velho Ih Ah Não está perto, né? Nível 5 Ótimo Ótimo Briga de gigante esqueleto Briga de gigante esqueleto Muito bem Não fica Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Mentira Mentira que ele errou, velho Ele errou Liberta de gigante esqueleto É? É? Não estáis Fogo É? Táis rock Irre? Melano Ah, mano, qual é? Pô, dá um tempo. Vem. Vem, papai. Caraca. Não dá. Não sei só porque eu queria. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É, esse foi praticamente e literalmente o dia que eu não deveria jogar Clash Royale, pessoal. Meu Deus. Foi isso, então, pessoal. Se inscreve no meu canal e tchau.